Aê o mestre da Bahia, aê galera! Rapaziada, guerreiro da pesca na área, é isso aí galera! Hoje vamos dar nossos agradecimentos, né? Todo mundo sabe que nós conquistamos o motor, né? Mas hoje foi a inauguração, eu e o mestre Babinho Reinaldo e o Riquelvi Lima Fomos lá experimentar o motor, né? Galera, que pena que o Riquelvi gravou sem o áudio, né? Mas dá pra ver lá, ficou bom o motor, né? Queria agradecer aí o meu amigo Márcio, né? Que nos ajudou lá, nos apoiou mais uma vez, Márcio, brigadão! Queria deixar meus agradecimentos aí a todos que nos ajudaram, né? Essa conquista, todos aí do Grupo Guerreiro da Pesca, do Pesca Abençoada A Snap Camizaria, né? Que nos ajudou O Jonas, o Hélito, né galera? Queria deixar agradecimento a todos Zé Aloysio, Nonato Holanda, Marcos Bezerra, Evândio Toda rapaziada aí que fez a campanha pra nós que tá conquistando o motor E é isso aí Também queria desde já agradecer aí o meu patrão, né? Pedro Amaurilho do PA Pescado, né? Pedro Amaurilho Pescado da Praia de Redonda, galera Trouxe o transporte aí, trouxe o motor aí pra tá nos ajudando, né? E é isso aí, galera! Tamo junto! Espero que vocês gostem do vídeo Quem gostar, compartilha Deixa seu like, deixa seu comentário E agora, até a próxima aí, né? Agora, pescaria, né galera? Vamos lá batalhar, vamos trazer aqueles videozinhos bacanas Vai ter novidade, né? Vai ter pescaria de peixe, pescaria de covo Logo, logo, pescaria de lagosta, né? E é isso aí, galera! Desde já, primeiramente, agradeço a Deus Porque só Deus que pode nos ajudar, né? Também queria deixar um abração aí pro meu amigo Fábio Batista Evangelista, né? Meu amigo aí, Suelano Léo Pescador Toda rapaziada aí do Pesca Abençoada Toda rapaziada aí do Guerreiro da Pesca Tamo junto, galera! Bom dia rapaziada Se puxa aí o canal do Guerreiro da Pesca Aê Zé Luiz, tá aí, ó Você queria que eu mandasse uma louca pra você Quando você está funcionando, Zé Luiz? Tudo junto, ó Aê Zé Luiz Aê o mestre Reinaldo aí, ó Aê galera! Aê galera! Aê! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Volte para o Mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o Mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Oh Lord, é decidido Alargar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que estás fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que estás fazendo Pegue o que ele te entregou E volte para o mar que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o Mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o Mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o Mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quero ver, segura, 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 segura E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E quem mandou largar a rede? Quero ver todo mundo lá em cima Vem comigo, família E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o Mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o Mar Alto No lugar da tua vergonha Ele já nos honrou Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou Jesus Cristo para morrer na cruz Para que todo aquele que deve crer não pereça Mas tenha a vida eterna Jesus Cristo na cruz do Calvário É a maior vitória de Deus Para mim e para você Joga a mão pra cima E bate palma pra Jesus Aê! Tchau! 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 Tchau!